Ela bota a mão na cabeça pra não perder o juiz Bebe cachaça como homem Pode parecer um absurdo Ela é a mulher mais feliz desse mundo Não tá nem aí pro que o povo diz Dá aula de como ser feliz Simplesmente ela vira o rosto e pina o nariz Se engana quem pensa que ela é problema é solução Se você tiver triste ela segura a sua mão Se tiver liso ela até empresta o cartão Coloca a alegria no teu coração E vem beber com ela Vem dançar até de manhã Iniviga afim já chega pra causar Aonde ela chega ninguém para de olhar Ela causou pro Chico até arrepio A dona da festa nos assumiu Ela bota a mão na cabeça pra não perder o juiz Pra não perder o juiz Não tá nem aí pro que o povo diz Dá aula de como ser feliz Simplesmente ela vira o rosto e pina o nariz Se engana quem pensa que ela é problema é solução Se você tiver triste ela pega na sua mão Se tiver liso ela até empresta o cartão Coloca a alegria no seu coração E vem beber com ela Vem dançar até de manhã Iniviga afim já chegou pra causar Aonde ela chega ninguém para de olhar Ela causou pro Chico até arrepio É que nada fecha e nos assumiu Ela bota a mão na cabeça pra não perder o juiz Pra não perder o juiz Quem quer Chiangetino é inimigo do fim É Chivo Vem contacto